Seja bem-vindo a aula 22, em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 30 do caderno do aluno, volume 3 do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa atividade, ele diz o seguinte, complete a tabela a seguir, melhor, complete a tabela abaixo, se necessário utilize a calculadora. Depois que a gente completar a tabela, a gente vai ter algumas questões aqui alternativas para responder, então vamos começar pelo básico, construir a tabela. Então, aqui a gente tem log de x na base 2, log de x na base 3, log de x na base 4 e log de x na base 5. Então, vamos começar aqui, fazer o log de x na base 2. Então, a gente vai primeiro fazer todo o log de x na base 2 e aí a gente vai para os demais. Então, vamos lá. Então, log de 2 na base 2 vai ser igual a 1. Por quê? Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. E aqui a gente vai agora para a log de 2 na base 3. Log de 3 na base 2, melhor dizendo. Então, log de 3 na base 2. A melhor forma de a gente resolver isso daqui é o seguinte, a gente fazer mudança de base. Então, a gente faz a mudança de base como ele fez aqui. Perceba que aqui ele fez mudança de base, certo? E aí a gente pode fazer a mesma coisa, fazer mudança de base. E aí, assim a gente obteve o resultado. Então, log de 3 na base 2 é igual ao log de 3 na base 10, certo? Log de 2 na base 10 é 0,30103. E o log de 3 na base 10 é 0,47712. Então, aqui seria 0,47712 dividido por 0,30103. Então, novamente, o log de 3 na base 10 é 0,47712. E o log de 2 na base 10 é 0,30103. Então, o log de 3 dividido pelo log de 2 é o que? É 0,47712 dividido por 0,30103. Então, quando você dividir o de cima pelo de baixo, o resultado que você vai obter vai ser um resultado eu aproximei para 2 casas decimais e eu aproximei para 1,58, certo? Você pode colocar aí, eu fiz a aproximação para 2 casas decimais, por quê? Porque aqui eu não tenho espaço suficiente e você pode, se você não quiser adotar essa aproximação de 2 casas decimais, aí você pode colocar as 5 casas decimais que está aí, como ele fez aqui, ó. Ele colocou as 5 casas decimais, certo? Ele fez a aproximação para 5 casas decimais. Bem, vamos continuar aqui. Então, aqui, log de 4 na base 2 vai ser igual a 2, porque esses que são, que não precisa mudar de base, a gente não muda, porque a gente resolve de forma direta, só porque 2 elevado a 2 é igual a 4, certo? E, por fim, a gente tem log de 5 na base 2. A gente faz a mudança de base, então fica log de 5 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Então, novamente, você vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez nessa linha aqui, certo? O mesmo processo que a gente fez nessa linha, em que você vai olhar na tabela, quanto é o log de 5? E você vai dividir pelo valor do log de 2 na base 10. Tudo aqui na base 10, por isso que a gente mudou. Então, se você fizer a conta, eu vou colocar aqui aproximadamente igual, aproximadamente igual, aproximadamente igual. Então, se você fizer essa conta aí, vai ser aproximadamente igual a 2,32, certo? Já na log de x na base 3, a gente vai fazer o mesmo processo, então vai ficar aqui, ó, vai ficar log de 1 na base 3 é igual a 0, porque 3 elevado a 0 vai ser igual a 1. E aí a gente vai, ele já fez aqui o log de 2, eu vou aproximar aqui para 0,63, como eu estou aproximando para 2 casas decimais, tem, olha, esse número aqui, esse número aqui é 0, então esse daqui está mais próximo de 63 do que de 64. Então, eu vou aproximar para 0,63. Então, eu vou usar apenas esse número aqui, ó, aproximadamente igual a 0,63. Você também pode fazer isso, se você quiser, ou você pode aproximar para 5 casas decimais, como ele fez aí. Então, vamos seguir aqui, então vai ficar log de 3 na base 3 é igual a 1, porque 3 elevado a 1 é igual a 3. Agora a gente vai fazer log de 4 na base 3, e isso vai ser igual a log de 4 na base 10, dividido por log de 3 na base 10. Eu não preciso escrever a base, né, porque quando eu não escrevo a base, está na base 10. Então, quando você fizer isso aí, o resultado do log de 4, o que é log de 4? É o log de 2 mais o log de 2. Por quê? Porque 4 é 2 vezes 2. Então, dá para aplicar aquela propriedade em que, quando eu tenho o produto do logaritmando, eu posso quebrar na soma de 2 logs, certo? Então, se eu tenho o produto do logaritmando, que é 2 vezes 2, então isso seria log de 2 mais log de 2. Então, você pegaria esse resultado, dividiria pelo log de 3, né? E se você fizer isso, você vai achar aproximadamente igual a 1,26. E, por fim, aqui, eu vou ter log de 5 na base 3. Então, vou mudar de base para a base 10. Então, vai ficar log de 5 na base 10, dividido por log de 3 na base 10. Isso vai fazer com que o resultado seja aproximadamente igual a 1,46. Novamente, você olha na tabela, a tabela do log de 5 na base 10. Então, você vai olhar a nossa tabela lá, no início do tema, do tema 2. E você vai dividir esse valor pelo log de 3. Lembrando que na tabela lá, você tem que fazer o ajuste, porque lá na tabela está errado. Ele disse que o log de 3 termina com 42, mas, na verdade, ele termina com 12. Então, troca aquele 4 por 1. Continuando aqui, então, log de x na base 4. Então, vai ficar log de 1 na base 4 vai ser igual a 0, porque 4 elevado a 0 é igual a 1. Agora, eu vou fazer log de 2 na base 4. Então, que número elevado a... Isso daqui, a gente pode fazer mudança de base ou a gente poderia fazer sem a mudança de base. Por quê? Porque aqui o logaritmando é 2. Então, seria aqui 4 elevado a x que desce 2. Aqui, a gente poderia fatorar esse 4. Ficaria 2 elevado a 2 elevado a x igual a 2. Então, ficaria 2 elevado a 2x. Quando eu não tenho nada aqui em cima, eu tenho 1. Isso aqui iria embora, isso aqui iria embora. Ficaria 2x igual a 1. Então, x igual a 1. Então, aqui seria igual a 0,5, porque 1 meio é 0,5. Então, 4 elevado a 0,5 vai ser igual a 2. Certo? E agora, a gente vai fazer o log de 3 na base 4. Então, log de 3 na base 4 é igual a log de 3 dividido pelo log de 4. Então, se você fizer essa conta aí, você vai obter o resultado aproximadamente igual a 0,79. E aqui a gente vai ter log de 4 na base 4. E isso vai ser igual a 1, porque 4 elevado a 1 é igual a 4. E para terminar, essa parte aqui, log de 5 na base 4. Então, log de 5 na base 4 é igual ao log de 5 na base 10 dividido pelo log de 4 na base 10. E se você fizer essa conta aí, você vai achar aqui o resultado aproximadamente igual a 1,16. E para finalizar, essa coluna aqui do log de x na base 5. Então, vai ficar log de 1 na base 5 é igual a 0, porque 5 elevado a 0 é igual a 1. Agora, vamos para o log de 2 na base 5. Então, fica log de 2 na base 10 dividido pelo log de 5 na base 10. E se você fizer essa divisão, você vai achar aproximadamente igual a 0,43. Agora, a gente vai fazer log... log de 3 na base 5 vai ser igual, mudando de base para base 10. Então, vai ficar log de 3 na base 10 dividido pelo log de 5 na base 10. E se você fizer essa conta, vai ser aproximadamente igual a 0,68. Agora, a gente vai fazer o log de 4 na base 5. E isso vai ser igual a log de 4 na base 10 dividido pelo log de 5 na base 10. E se você fizer essa conta, vai ser aproximadamente igual a 0,86. E para finalizar, você vai ter log de 5 na base 5. E isso vai ser igual a 1, porque 5 elevado a 1 é igual a 5. Bem, uma vez que a gente tenha feito isso, certo? Então, recomendo que você pause o vídeo e faça essa sua tabela aí, porque a gente vai fazer o gráfico daqui a pouco. Certo? Então, pausa o vídeo e copia essa sua tabela aí. Bem, assumindo que você já fez essa parte de copiar a sua tabela aí, vamos então continuar a questão. Ele fala o seguinte, que é para a gente utilizar uma folha de papel quadriculado e esboçar os gráficos do F de X, G de X, H de X e Q de X. Então, primeiro a gente vai ter que fazer o gráfico, para depois responder isso daqui, a letra A, B e C. Então, aqui eu tenho uma folha quadriculada, certo? Então, vamos fazer esse negócio aqui. Então, eu vou fazer cada função, vou fazer de uma cor diferente. Então, o F de X eu vou fazer em azul, certo? Vamos tentar fazer esse negócio aqui da melhor forma possível. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou obter, então, eu vou soltar dois bloquinhos aqui. A cada dois bloquinhos vai ser uma unidade, para que a gente possa ter uma precisão um pouco melhor. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Isso daqui vai ser 1. Vou até fazer de uma outra cor que eu não vou usar. Então, essa cor eu não vou usar. Então, aqui vai ser 1. Aí, aqui, ó. Então, aqui é 0,5. 1. 1,5. 2. 2,5. 3. 3,5. 4. 4,5. 5. 5,5. 6. 6,5. 7. Fazer até aqui. E a gente vai ter o 7 também. E a gente vai ter agora aqui o seguinte. A mesma lógica aqui. Então, aqui é 0,5. Aqui vai ser 1. 1,5. 2, 2. 2, 2,5. 3, 3,5. 4, 4,5. 5, 5,5. 6, 6,5. 7. Fazer até o 7 também. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos, então, olhar a nossa tabela. Então, por isso que eu pedi para você copiar a tabela. Vá olhando aí na sua tabela também. Quando o x vale 1, eu vou fazer a log de x na base 2, que é a função f de x. Então, fica atento nessa coluna do f de x. Então, quando o x vale 1, o valor é 0. Então, quando o x é 1, o valor é 0. Então, a bolinha fica aqui. Quando o x é 2, o valor é 1. Então, quando o x é 2, é 1. Então, a bolinha está aqui. Quando o x é 3, o valor é 1,58. Então, se 1,5 está aqui, 1,58 está mais um pouco para cima. Então, está mais ou menos aqui assim. Então, quando é 3, é 1,58. Então, vamos fazer a bolinha mais ou menos aqui. Quando o x vale 4, o y vale 2. Então, quando o x vale 4, o y vale 2. Então, está aqui. Quando o x vale 5, o y vale 2,32. Então, 2,32 está abaixo de 2,5. Então, aqui seria 2,5. Então, 2,32 está mais ou menos aqui assim. Então, quando o x vale 5, o y vale 2,32. Então, a bolinha é mais ou menos aqui. Vamos, então, agora fazer a nossa curvazinha. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Então, algo mais ou menos assim. Então, essa seria a nossa função f de x. Vamos fazer agora a nossa função g de x, que é o log de x na base 3. Então, essa eu vou fazer em verde, certo? Então, vamos lá. Então, quando o x vale 1, o y vale 0. Então, a bolinha também está aqui. Quando o x vale 2, o y vale 0,63. Então, vamos lá. Então, 0,63. Então, se aqui é 0,5, 0,63 está mais ou menos aqui assim. Então, quando o x vale 2, o y vale 0,63. Já o próximo, quando o x vale 3, o y vale 1. Então, quando o x vale 3, o y vale 1. E agora, quando o x vale 4, o y vale 1,26. Então, se aqui é 1,5, 1,26 vai estar bem próximo de 1, mais ou menos aqui. Então, quando o x vale 4, o y vale 1,26. Quando o x vale 5, o y vale 1,46. Então, 1,46 está um pouco abaixo de 1,5. Então, ele vai estar mais ou menos aqui assim. Então, quando o x vale 5, o y vale 1,46. Então, mais ou menos aqui assim. Certo? Então, vamos fazer aqui. Ele vai pegar aqui assim. Vamos para o próximo, então. Que é o h de x agora. Vou fazer em outra cor. Vou fazer nessa cor alaranjada. Então, quando o x vale 1, o y vale 0,5. Então, faz uma bolinha aqui. Quando o x vale 2, o y vale 0,5. Então, x é 2 e o y é 0,5. Então, ele é aqui. Quando o x vale 3, o y vale 0,79. Então, 0,79 está bem próximo de 1. Então, ele vai estar mais ou menos aqui assim. Deixa eu só fazer o risco um pouco mais aqui. Então, 0,79. Estaria mais ou menos aqui assim. Então, ele seria... Isso, 0,79 é quando o x vale 3. Então, ele seria mais ou menos aqui assim. Quando o x vale 4, o y vale 1. Então, aqui assim. Quando o x vale 5, o y vale 1,16. Então, 1,16 é um pouquinho aqui abaixo desse verde. Um pouco abaixo. Então, quando é 5, ele é um pouco abaixo aqui. Então, vamos lá. Então, a nossa curva seria algo mais ou menos assim. Novamente, se a gente quiser bem feitinho aqui, a gente teria que usar uma ferramenta gráfica. Mas é algo mais ou menos assim. Algo mais ou menos assim. Bem, agora. Última. Que é o log de x na base 5. Eu vou fazer esse em vermelho. Então, log de x na base 5. Então, quando x vale 1, o y vale 0. Então, fica aqui a bolinha. Depois, a gente vai fazer o próximo agora, que é quando o x vale 2. Então, quando o x vale 2, o y vale 0,43. Então, quando o x é 2, o y é 0,43. Então, 0,43 está abaixo de meio. Então, vamos estar mais ou menos aqui. Então, vamos fazer a bolinha mais ou menos aqui. Quando o x vale 3, o y vale 0,68. Então, 0,68 é um pouco mais acima do que 0,5. Então, quando o x vale 3, ele vai estar aqui abaixo desse cara aqui. Porque esse cara aqui equivale a 0,79. Então, esse aqui é 0,79 no log de x na base 4. E no log de x na base 5, esse valor é 0,68. Certo? Então, quando o x vale 4, o y vale 0,86. Então, ele vai estar também abaixo aqui. Por quê? Porque quando ele é 4 na log de x na base 4, o valor é 1. E aqui vai dar um valor 0,86. E quando ele é 5, o valor de x é 1. Então, ele vai estar aqui. Perceba o seguinte. Que cada função está crescendo menos, né? Essa daqui, essa daqui, cresceu, ela foi mais alta, né? Ela cresceu mais rápida, né? Do que as outras. Então, essa de log de x na base 2, ela cresceu mais rápida. Porque quando o valor de x era um valor, o valor de y foi muito maior. Certo? Essa daqui cresceu, a segunda, foi a segunda que cresceu mais rápida. A que está aqui em laranja, que é log de x na base 4, foi a quarta. Que cresceu, a terceira que cresceu mais rápida. E essa daqui, que está em vermelho, que é a log de x, foi a última de crescimento, né? Porque o valor dela, quando ela foi aumentando o valor de x, ela cresceu menos em y do que as outras. Certo? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu preciso deixar claro para você. Vamos aqui, então, para as alternativas? Vamos aqui. Então, ó. Primeira coisa, dá uma pausa aí no vídeo, faça o gráfico, certo? Construa o gráfico aí, para que você possa acompanhar lá, quando a gente estiver fazendo as respostas. Certo? Na letra, as letras A, B e C. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar aqui é o seguinte. Quais são as principais semelhanças entre as funções acima? A primeira coisa que a gente pode observar é que todas são crescentes, ó. Todas são crescentes. É claro que uma cresceu em uma velocidade menor do que outras, né? Mas todas são crescentes. Todas, quanto eu aumento o valor de x, o valor de y também aumenta. Mesmo que algumas aumente mais rápido que outras, ainda assim, todas as funções são crescentes. Então, vou colocar aqui. Todas são crescentes. Todas. Todas são crescentes. E outra semelhança principal que a gente pode observar é o seguinte. Todas tocam no ponto 1 e 0. Então, esse ponto aqui, vou até fazer de outra cor. Fazer em preto. Esse ponto aqui é o ponto 1 e 0. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 1 e 0. 1 em x, 0 em y. Então, todas passam por esse ponto 1 e 0. Então, além de todas... Todas são crescentes. Passam também. Então, vou escrever aqui em continuação. Passam. Opa. Então, todas passam pelo ponto 1 e 0. E aí, eles dizem o seguinte. Eles dizem o seguinte na letra B. O que ocorreu de diferente entre as funções logarítmicas acima? O que a gente pode observar foi aquilo que eu havia falado logo como alerta para você. Eu falei o seguinte. Perceba que o log de x na base 2, que é a função f de x, ela cresceu mais rápido que as outras. Porque quando o valor de 2, quando x valia 2, o valor de y dela foi o maior que teve. Então, o valor de y dessa daqui está crescendo mais rápido. Enquanto que essa daqui está crescendo mais lento comparado com essa. E a mais lento foi a última função, que é a log de x na base 5. Então, o que a gente pode observar? Quanto maior a base do logaritmo, mais lento é o seu crescimento. Então, a gente pode observar justamente aqui. Essa daqui, que é em azul, que é o f de x, ela foi a que cresceu mais rápido. Porque o valor, pega aqui 2. Quando joga 2 no f de x, ela cresce o valor 1. Mas quando você joga 2 nas outras, ela cresce menos comparado com a função f de x, que é o log de x na base 2. Então, o que a gente pode escrever aqui? O que ocorre diferente entre as funções do logaritmo acima? Que quanto maior a base do logaritmo, mais lento é o seu crescimento. Ou ela cresce de forma mais lenta. Então, vamos escrever isso daqui. Vamos ver se a gente tem um espaço aqui. Vou fazer o seguinte. Não tem tanto espaço. Vamos tentar ver se eu faço aqui embaixo. Se não ficar legal, eu apago e faço em outro canto. Então, o que a gente pode escrever? Que quanto maior for, quanto maior, não vou colocar menor, né? Menor, porque a gente faz uma comparação... Não, não. Tá certo. Maior mesmo. Quanto maior... Maior... For a base... Porque foi isso que a gente falou. Quanto maior for a base... For a base... Mais lento será o seu crescimento. Ou é o seu crescimento. Então, vamos lá. Então, o que ocorreu? Então, que quanto maior for a base... Certo? Menor será o seu crescimento. Ou mais lento será o seu crescimento. Então, vamos começar aqui. Mais lento... Mais lento será o seu crescimento. Mais lento será o seu crescimento. Certo? Então, essa é a letra B. Ele diz o seguinte. Porque todas as funções se encontram no ponto 1 do eixo das abscissas. Então, vamos aqui. Ele está falando justamente aqui. Porque todas as funções se encontram no ponto 1 das abscissas. Quem é abscissa? É o eixo y. Certo? O eixo y é abscissa. E o eixo... É o eixo x. Recapitulando. O eixo das abscissas é o eixo x. Certo? E quanto que o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, novamente. Eixo das abscissas é o eixo x. Então, ele está falando justamente aqui. Ela se encontra nesse eixo. Por que isso acontece? Qual é a explicação? Ou por que isso acontece? Vamos olhar a nossa tabela? O que está acontecendo? Vamos aqui. Para que você possa entender melhor. Perceba. Elas todas se encontram aqui. Quando o x vale 1, o y vale 0. 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 Por que isso? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? A resposta já está aqui. É muito simples. Por que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Está aqui a resposta. Ele já deu até a resposta para a gente. Por que elas todas se encontram na coordenada 1 do eixo das abscissas? Por que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Já está aqui a resposta. Então, a gente pode escrever isso daí. Certo? Então, aqui a gente vai escrever isso aí. Por que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Por que qualquer número diferente de 0. Eu vou abreviar isso aqui. Qualquer número diferente de 0. 0 elevado a 0 é igual a 1. 0 elevado a 0 é igual a 1. Certo? Então, novamente, por que todas as funções se encontram no ponto 1 do eixo das abscissas? Novamente, o eixo da abscissa é o que? É o eixo x. Certo? E por que é 1? Porque qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Certo? Então, essa é a explicação. Bem, então, por hoje a gente fica por aqui. Certo? Na próxima aula a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 31. Eu não vou deixar a acumulação de casa porque eu quero fazer para mostrar como é que você obtém a função logarítmica através do gráfico. Certo? A gente pode utilizar a mesma ideia da função exponencial. Mas se você não lembra como é que a gente fazia com as funções exponenciais, eu vou fazer isso daqui. Certo? E nos próximos você faz a resolução de obter a função através do gráfico. Vai ter mais questões sobre isso. Então, essa daqui eu mesmo vou fazer. Ficou com dúvida? Posto nos comentários. Por hoje eu só fico por aqui. Foi! Foi!